E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal G7 Tutors. Bom, pra você que tá ao acessar a Netflix e não sai da página de login do Google, esse vídeo vai te ajudar a resolver o problema, vai te ajudar a sair dessa página e logar aí na Netflix pelo celular sem problema nenhum. Então acompanha até o final do vídeo. Antes de prosseguir pessoal, vou pedir pra você deixar aquele like maroto, clicar no botão abaixo pra se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não perder nada que eu postar aqui no canal. Eu peço aqui no começo pra você não esquecer, beleza? E no final também eu vou pedir, que é muito importante aqui pro vídeo, pro canal G7 Tutors. Bom, continuando aqui pessoal, sem mais delongas, você clica aí pra fazer, pra acessar a Netflix e cai nessa página aqui ó, login, faça login no aplicativo Netflix com sua senha salva. Aí tem aqui, aparece o e-mail do Netflix e a senha. Aí você clica em continuar, o que que acontece? Ao pressionar o botão continuar, ele diz que ainda está conectando e a página fecha. O aplicativo da Netflix fecha e você fica nesse loop infinito. Vamos ao passo a passo de como resolver esse probleminha aí de login da Netflix. Isso acontece porque você salvou os dados aí que você geralmente utiliza na Netflix no Google. Pra você sair dessa página, você vai fazer o seguinte. Ao invés de clicar em continuar, você vai clicar aqui em conta do Google. O link azul aí do texto acima, beleza? Você vai ser direcionado aí pro gerenciador de senhas e mais abaixo tem a Netflix logada. Você vai clicar na opção aí da Netflix, que é a única senha e login que tem aí. E vai pedir pra você criar ou inserir uma tela de bloqueio. Ó, para acessar suas senhas, o gerenciador de senhas precisa confirmar sua identidade. Então é bem simples, pessoal. Primeiro passo, caso você já tenha essa tela de bloqueio, é só você repetir aí que vai destravar pra você fazer a exclusão da conta e resolver o problema. Caso você não tenha essa senha de bloqueio, você pode fazer aí manualmente. Basta acessar as configurações do seu celular, minimiza a página ou o aplicativo Netflix. Vai, clica aí nas configurações do dispositivo, procure por tela de bloqueio e segurança. Agora você vai clicar aqui em tipo de bloqueio de tela. Aí você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui na opção padrão. Vai fazer um desenho, aí vai salvar o padrão, clica em continuar. Depois vai pedir pra você repetir esse desenho pra de fato confirmar aí. Pode ser diferente desse que eu estou fazendo, tá? Clica em confirmar, beleza. Aqui você pode colocar uma senha de PIN e anotar no papel essa senha, pessoal. Uma senha de no mínimo seis dígitos. Anote, você pode botar, fazer as bolinhas aí, caso você venha esquecer. Você passa, faça essas bolinhas no papel e faça o desenho e também pegue esse PIN e também passe o papel. Beleza. Pedir pra você confirmar o PIN, você repita e pronto. Tela de bloqueio aí com desenho, feita com sucesso. Agora, basta você voltar na Netflix, vai aparecer a tela de bloqueio, basta você seguir com o dedo sem tirar da tela o desenho que você criou e vai dar de cara com essa página aqui, o login e a senha. Segundo passo agora, você vai excluir a conta. Tem certeza que quer excluir a senha do aplicativo Netflix da sua conta do Google? O Google não poderá mais ajudar você a fazer o login. Não tem problema. Com certeza você tem esses dados anotados, você exclui. Agora você vai fechar aí o aplicativo da Netflix, vai clicar pra abrir novamente e pronto. Basta agora fazer o login aí e botar seus dados, o e-mail e a senha. Clica no botão lá acima, na opção acima pra entrar e incluir aí ou digitar o e-mail ou o número de telefone, caso você faça o login por esse e-mail. E a senha desse serviço aí de filmes e séries, animes e etc. Tranquilo? Vai pedir pra você, caso você queira, salvar na conta Google novamente. Então, você tem essa opção de nunca salvar, aí você faz login automaticamente, mas caso você salve no Google, beleza, pode, talvez não dê problema a princípio, mas caso você, por exemplo, atualiza a Netflix ou exclua e depois clique aí pra instalar o aplicativo, de repente acontece a mesma coisa aí de você clicar em continuar e não sair do loop. Tá? Então você fica a seu critério. Tranquilo, pessoal? Então aí, resolvido o problema, espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, só voltar no início do vídeo, ok? Assistir com mais calma ou deixa aqui abaixo na área de comentários. Peço que você deixe aquele like maroto, clique no botão abaixo pra inscrever-se no canal e também ative o sininho de notificações. Minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo na descrição e fixado no primeiro comentário. Junto com o grupo do Telegram, pra caso o YouTube não te notifique, eu pego o conteúdo que eu publico aqui no YouTube, no canal, compartilho lá no grupo do Telegram e você não perde absolutamente nada. Então o link também é abaixo na descrição e fixado no primeiro comentário. Tranquilo? Bom, tem um canal aí onde eu reajo aí o futebol, o GSE Fla React, eu reajo não só jogos do Flamengo, mas também jogos de outros times. Então clique também e se inscreva, pra você que gosta de futebol aí, participe, tá? Faça parte lá do canal GSE Fla React também e do canal GSE Tutros. Fechou, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ser até aqui. Valeu! Tchau! 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 Tchau!